é o dos cavaleiros ela é um pacto aí que tem e eu fico olhando se vem gente eu vou botar aí e botar o quê não não foi e vai lá para abastecer lá para central se esse douradinho sumir a gente tem o cara aí aqui aqui eu não sabia eu não sabia não hoje também não se não tinha tirado a gravação para ele que loucura faz isso aí já vem e aquela pele que dá para imagina o bom pega ele pegou que acertou o tom e eu acertei que porque não tava com o fado porque não tava com o que o mesmo se tu bufala é como o que jesus velho cara nu que tá bom né tá bom né tô psicologicamente abalado aqui calma né não se tu faz é como que o povo faz é como que eu vou salvar isso também foi muito bonito isso eu não sei mas eu não sei qual arma que eu uso velho eu tô com e aí